E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe inspirações de vídeos dos Simpsons Que assim, cara, quem não gosta de Simpsons Quem não gosta desse humor ácido, dessas críticas E até das previsões malucas deles Gente, Simpsons é vida, todo mundo aí cresceu assistindo E fica muito bem como o Tatu Vocês vão ver aí durante o vídeo, cara, fica muito presença Então é isso Quem quer receber esse tipo de vídeo todo dia É só se inscrever no canal, gente Todo dia tem uma inspiração diferente pra vocês E é isso, comenta aí se vocês gostaram Se vocês fariam uma Tatu do Simpsons E brigadão pela audiência, pessoal Valeu, é nóis E aí Tchau, tchau 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 Tchau